Não tem a noite, uh, uh, é de fevereiro, uh, uh, é lua cheia, uh, uh, e dá na rua para ficar Durante o dia ele cultiva muitas coisas só para disfarçar A sua agulha já está pra lá de grande, cê vai me mandar Tão bem à noite, é fechalpeira, é lua cheia, sai na rua pra chutar Tão bem à noite, é fechalpeira, é lua cheia, sai na rua pra chutar Até que um dia eu descobri que ele não era assim tão mau Ele gostava de brincar como se fosse carnaval Então saia pelas noites, muita gente a dormir E até hoje ninguém sabe, seus segredos descobri Tão bem à noite, é fechalpeira, é lua cheia, sai na rua pra chutar Tão bem à noite, é fechalpeira, é lua cheia, sai na rua pra chutar Tão bem à noite, é fechalpeira, 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 Obrigado.